Tu conhece o laranjinho? Laranjinho dos fogos A CIDADE NO BRASIL Quem não é? Mete o pé A Lacoste tá ligado que é o tal do jacaré Quem não é? Mete o pé A Lacoste tá ligado que é o tal do jacaré Jacaré, 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 jacaré Não é pra quem gosta, e sim pra quem pode Jacaré, tu tá ligado que é a tal da Lacoste Não é pra quem gosta, e sim pra quem pode Se tu não está ligado, jacaré é a Lacoste Jacaré, 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 jacaré Quem não é? Mete o pé Quem não é? Mete o pé Jacaré, tu tá ligado Jacaré, tu tá ligado Jacaré, jacaré Jacaré, tu tá ligado Jacaré, tu tá ligado Jacaré, jaca, jaca Quem não é, mete o pé 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 A Lacoste tá ligado que é o tal do jacaré Quem não é, mete o pé Quem não é, mete o pé A Lacoste tá ligado que é o tal do jacaré Não é pra quem gosta, disse pra quem pode Jacaré, tu tá ligado que é a tal da Lacoste Não é pra quem gosta, disse pra quem pode Se tu não está ligado, Jacaré é a Lacoste Jacaré, 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 jacaré Quem não é, mete o pé Quem não é, mete o pé Jacaré, puta ligado Jacaré, puta ligado Jacaré, jacaré Jacaré, puta ligado Jacaré, puta ligado Jacaré, jacaré Jacaré, puta ligado Jacaré, puta ligado Jacaré, jacaré Vai dançar 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 Tchau, tchau.